Sinceramente o seu coração Dois passos pra trás E termina de longe Mas de perto baixa a guarda E já me quer demais Me bloqueia No celular Mas ao vivo do beijo Nem tenta escapar Atrás da tela Me evita Mas no boca a boca Me chama até de vida Me bloqueia No celular Mas ao vivo do beijo Nem tenta escapar Atrás da tela Me evita Mas no boca a boca Me chama até de vida Mas no boca a boca Me chama até de vida E pra cantar com a gente Chegando Maurício Lima Quando vê sentimento Se aproximando Você dá dois passos pra trás E termina de longe Mas de perto baixa a guarda E já me quer demais Me bloqueia No celular Mas ao vivo do beijo Nem tenta escapar Atrás da tela Me evita Me evita Mas no boca a boca Me chama até de vida Me bloqueia Me bloqueia Me bloqueia No celular Mas ao vivo do beijo Nem tenta escapar Atrás da tela Me evita Me evita Me evita Mas no boca a boca Me chama até de vida Me evita Me evita Me bloqueia Me bloqueia No celular Mas no boca a boca Me chama Até de vida Mas no boca a boca Mas no boca a boca Me via Mas no boca a boca Obrigado.